No quadro Viver Bem, o último de 2023, nós vamos falar sobre as resoluções de ano novo, sobre a finalização de um ano e as expectativas que nós criamos para o ano que está por vir. Metas, sonhos, desejos, aquilo que a gente quer alcançar e realizar. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a psicóloga Elisiane Andoli. Boa noite, Elisiane, bem-vinda. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos ouvem hoje, que nos assistem. Primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade de vir aqui e de falar um pouco da psicologia, porque eu acho que é esses espaços que oportunizam para a gente a ideia, trazer para a sociedade a ideia de que a psicologia é para todos. Tá certo. Nós estamos chegando aí ao final de mais um ano e esse momento é válido, é importante refletir o que nós realizamos ao longo de 12 meses, ao longo desse 2023, reavaliar. É importante, Elisiane? Então, Carol, na verdade, a gente faz essa pausa reflexiva justamente porque é um momento onde a gente dá uma pausa na nossa rotina. Então, quando a gente pausa a nossa rotina, a gente passa a olhar as expectativas, as metas, aquilo que a gente alcançou, aquilo que a gente não conseguiu alcançar. E essa auto-reflexão, ela nos possibilita tomar decisões mais definitivas sobre os nossos desejos, né? Então, é importante, mas precisa fazer sentido para as pessoas. Talvez para você faça sentido, para mim não, para as outras pessoas sim. Então, encontrar aquilo que faz sentido para ela, né? Pensando também que a gente vive hoje numa sociedade que é uma sociedade do excesso, né? Então, a gente não para para pensar. A gente está sempre respondendo um e-mail, trabalhando de alguma forma, um WhatsApp. Então, a gente está sobrecarregado. Então, talvez a oportunidade que a gente tenha para digerir algumas coisas que a gente vivencia ao longo do ano, seja através desse final do ano, das datas comemorativas. Tá certo. Sobre o começo de um novo ano, né? Estamos aí com o pezinho em 2024. Tem gente que faz lista de metas, de planos, aquilo que deseja concluir ou alcançar. Seja terminar uma faculdade, mudar de carro, um emprego novo. Tem tanta coisa que as pessoas colocam em listas até ficar mais bonito, perder peso. As listas são imensas, né? Escrever e visualizar essas metas é algo positivo? Sim, Carol. Precisa fazer sentido para a pessoa. Mas a escrita por si só, ela é terapêutica. Então, de repente, quando a pessoa escreve ali alguma coisa, ela pode dar nome para aquilo. E aquilo passa a ter sentido, né? A gente olhando para aquilo, olha, eu consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. E eu acho que também a escrita possibilita uma dose de esperança. Quando a gente lê ali e encontra algo visível aos nossos olhos, né? Então, o que eu deixaria de dica é, se faz sentido para você fazer essas listas, Então, pensa em algo que seja alcançável. Porque, às vezes, a gente pensa em metas muito desejáveis, mas que nos geram um sofrimento por não estar alcançando essas metas. Então, a gente acaba ficando adoecido por não... por esperar, por ter esse pensamento que precisa cumprir aquelas metas. Então, pensar que sim, eu posso escrever, mas eu preciso ir a longo prazo pensando que nada na nossa vida, ela é certa. Então, a gente pode mudar da noite para o dia. Então, as nossas metas também podem. Eu acho que torna também mais leve todo esse processo. O pensamento positivo é importante, mas as ações são ainda mais. Em meio a tantas reflexões desse período do ano, existe ainda a expectativa, como a gente acabou de conversar, que muitas vezes se transforma em ansiedade. Então, aquela pessoa que gosta de fazer a lista, de colocar tudo no papel, às vezes rola uma ansiedade excessiva, ou então uma cobrança muito grande. Como controlar ou então lidar com esses sentimentos? Então, Carol, não existe uma receita. Hoje, se a gente entrar na internet ou em qualquer outro lugar, existem receitas de felicidade para tudo. E a psicologia, ela trabalha com a singularidade, com a particularidade do sujeito. Então, claro que nos discursos dos pacientes na clínica, a gente percebe que esse período traz uma ansiedade generalizada ou até uma ideia, uma ilusão de que a gente precisa realmente ser feliz, perdoar as pessoas, acolher a todos. E isso tudo pode causar um sofrimento, né? Para aquele sujeito que não pensa assim, né? Então, eu acho que para a gente lidar com a ansiedade, o primeiro passo é dar espaço para ela. Dar espaço para essa dor, para esse sentimento que aparece. Porque às vezes a gente só dá espaço para a alegria, e não dá espaço para a dor. Então, a dor, ela faz parte da nossa vida. Então, que a gente possa, da mesma forma que acolhe as alegrias e as conquistas, acolher também essa dor. E através dessa escuta especializada, também através desse olhar sensível para o outro, a gente consegue possibilitar que esse sujeito pegue essa ansiedade, tira lá da caverna da solidão e possa dividir com alguém, né? Então, a psicologia, ela propicia isso também. Então, que a gente possa olhar para todas essas dores e pensar que é através da palavra que ela nos atravessa, possibilitando que a gente elabore essas perdas, essas dores que a gente acumula ao longo do ano, né? Mas não só do ano, mas da vida como um todo. Da vida. Conversar é importante, ter amigos para desabafar é importante. E, claro, a procura por um profissional especializado ainda mais. Então, é importante nós falarmos aqui sobre a saúde mental. Traçar metas, celebrar conquistas, correr atrás do que a gente deseja é sempre muito importante, mas a gente não pode esquecer de cuidar da gente, de cuidar da nossa saúde. E isso envolve a saúde mental. A gente precisa olhar para isso. Por isso, nós temos hoje a Elisiane aqui para conversar. Esse cuidado com a saúde mental é uma preocupação que a gente tem que ter sempre. O ano todo ou a vida inteira. É, do ponto de vista da saúde mental e psíquica, a gente precisa pensar que não existe uma dica ouro padrão. Olha, Carol, faça isso. A Elisiane, faça aquilo. A gente precisa, na medida que vai se autoconhecendo, desenvolvendo essas habilidades daquilo que nos deixa feliz, daquilo que faz sentido para nós. Mas, claro, se eu poderia deixar uma dica aqui para todo mundo, a ideia seria essa, de buscar uma rede de contato, de apoio, que esteja fazendo sentido para ele, que te faça se sentir bem, que não precisa ser necessariamente a tua família, mas que tenha essa rede de apoio, que te auxilie em todos esses processos, que não são só do final do ano, mas que fazem parte da vida. Também a ajuda especializada de um profissional da psicologia, da psiquiatria, para lidar com esse período, né? Porque a gente ouve muito na clínica as pessoas falando, parece que no final do ano surge mais ansiedade, uma sensação de desapego, de desamparo, de angústia. Então, o que fazer? Cercar-se de pessoas que te façam se sentir bem, que você esteja acolhido, encontre coisas, pessoas, lugares que possam te possibilitar uma alegria, uma paz, um autoconhecimento. Então, acho que o mais importante é isso, buscar um sentido para você, na tua vida, nas tuas coisas. Vale tirar o período de descanso, desligar de tudo, fazer uma caminhada, programar uma viagem, nem que seja pertinho ali com a família, tudo isso contribui, né? Sim, com certeza. É buscando os sentidos que a gente faz a nossa caminhada. Tá certo. Então, sobre as resoluções de ano novo, eu conversei com a psicóloga Elisiane Andoli. Elisiane, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, por essa conversa, né? Vale termos metas, mas não nos cobrarmos excessivamente por elas, né? Isso mesmo. Obrigada, Carol.